Mais de 6.500 agentes federais de todo o Brasil aderiram à paralisação que pede reajuste salarial e melhores condições de trabalho para os servidores. Aqui no Maranhão, um grande número de policiais federais aderiu à paralisação e em frente à sede colocaram um caixão, simbolizando o velório da segurança pública. A paralisação dos policiais federais é nacional e foi realizada no Maranhão, nas cidades de Imperatriz, Caxias e São Luís. O efetivo da polícia no estado é de 350 pessoas, entre agentes e servidores do setor administrativo. Na sede da Polícia Federal, no bairro da Coama, um caixão na calçada simbolizou a morte do sistema de segurança no Brasil. Nós acreditamos que essa maneira de combater a violência não funciona. Por isso que nós apoiamos a PEC 51, que significa uma mudança muito grande na segurança pública. Hoje em dia o que acontece? Quando tem um crime de repercussão, o que acontece? O que as instituições e o que o governo faz? Medidas imediatistas. Por exemplo, nós tivemos rebelião aqui no presídio, o que chamou? A Força Nacional. No Rio de Janeiro, antes da intervenção do governo no morro, o que acontecia? Chamava o Exército. Isso resolve? Não resolve. Então nós precisamos de mudanças expressivas. Com a paralisação de 24 horas, os serviços oferecidos à população tiveram a redução de 70% dos servidores. Apenas 30% do efetivo trabalhou normalmente. Os servidores exigem do governo federal menos controle político nas operações de combate à corrupção, reajuste salarial, que segundo a categoria, não é corrigido há sete anos, e melhores condições de trabalho. É uma paralisação que vem reivindicar mais investimento na segurança pública, como um todo, porque hoje todos nós somos vítimas da falta de investimento na segurança pública. Hoje a violência pode atingir a família de todo mundo. Hoje a violência pode atingir a família de todo mundo.